Começou hoje à noite aqui em Brasília o primeiro fórum da sociedade civil da comunidade dos países de língua portuguesa. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Boa noite Priscila. Boa noite Débora. O fórum vai até sexta-feira. Participam desse encontro representantes de governos e da sociedade civil de oito países. Além do Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ao meu lado está Paulo André de Lima, integrante da Coordenação Geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem mais informações. Boa noite. Exatamente o que vai ser discutido nesse fórum? Olha, o fórum, esse primeiro fórum da sociedade civil da Cplp, tem dois temas principais. O primeiro deles será a discussão e a elaboração de propostas da sociedade civil para os governos da Cplp e para a comunidade em algumas áreas consideradas estratégicas e prioritárias pela própria sociedade civil. Como, por exemplo, saúde, trabalho, educação, gênero, só para citar alguns, juventude, por exemplo. Esse é um objetivo. E o segundo objetivo é elaborar uma proposta para que a participação da sociedade civil na Cplp seja institucionalizada e se torne permanente. E a ideia é que as iniciativas positivas dos países sejam levadas para os outros países de língua portuguesa? Na verdade, uma das ideias, por exemplo, do ponto de vista brasileiro, é dividir com os países a nossa experiência na área de participação social, que é uma coisa na qual nós temos aprendido muito, nos desenvolvido muito. Agora, normalmente, evidentemente, esse tipo de iniciativa sempre os países que têm uma experiência positiva tentam partilhar com outros países. Então, isso faz parte desse tipo de iniciativa de cooperação. Só que, nesse caso, com o foco na sociedade civil, que é um processo da sociedade civil. Agora, o encontro vai até sexta-feira, mas a ideia é que essa discussão continue, né? Que seja uma discussão permanente entre esses países. Isso. Até sexta-feira, a gente espera que chegue ao final da reunião com uma série de recomendações da sociedade civil para os chefes de Estado da Cplp, que vão se reunir ano que vem em Maputo, em Moçambique. E, em seguida, e justamente nessas propostas, estará uma proposta de como fazer com que esse mecanismo se torne permanente e continue sempre. Então, isso, na verdade, é um pontapé inicial de um processo que a gente espera que se torne permanente. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que os resultados desse encontro vão ser levados para a conferência da Cplp no próximo ano, em Moçambique. Lembrando, então, que os resultados da Cplp no próximo ano, em Moçambique. Lembrando, então, que os resultados da Cplp no próximo ano, em Moçambique. O que é isso?